E a Mari ali, a Mari é do... Mari! Mari! Nossa, eu vou todo mundo liso Ha, 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 ha Ha, ha, ha Haverá um dia em que você Não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer Sem desejar com lotes Sempre quis Você vai rir Sem perceber Felicidade É só questão de ser Quando chover Deixar molhar Pra perceber O sol quando voltar Lembrar O dia em que você Deixou passar sem ver Alguém Se chorar já é bom Porque fugir é bom pra nunca mais Melhor viver, meu bem Corres alto no mar Em que o sol brilha pra você Estorar a sua vida também E depois dançar Na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem Corres alto no mar Em que o sol brilha pra você Estorar a sua vida também E dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode adiantar E nessa hora que a gente acha que as pessoas O mal não vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Vamos ver, deixar olhar É percebendo o sol do lugar Melhor viver, meu bem, pois ao mudar Tem que o sol brilha pra você Na sua vida vem e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois ao mudar Tem que o sol brilha pra você Na sua vida vem e depois dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Amém. Amém. Amém.